É muito bom dar graças a Deus por sua vida, é muito bom dar graças a Deus por tudo que ele tem feito na nossa caminhada, a forma como o Senhor tem trabalhado, é isso, as ideias que o Senhor vai nos dando. Nós estamos estudando juntos alguns pontos estratégicos importantes para a nossa caminhada de fé. Nós temos desenvolvido aqui anotações muito preciosas que eu tenho registrado em estratégias vencedoras, por isso eu sugeri também a vocês terem um caderno e anotarem, porque quando nós anotamos, nós guardamos, a gente memoriza também. Então anotações são coisas importantíssimas, gente, importantíssimas. Hoje o mundo está sendo muito digital, aí tem gente que diz, mas eu não preciso, eu anoto no telefone, eu faço um print, hoje tem muito disso, eu faço um print. Aí a perguntinha é, será? Será mesmo que você não precisa anotar? Será? Olha que há necessidade de a gente anotar, há necessidade de a gente abrir a Bíblia. Eu incentivo você a usar a Bíblia física, não use somente negócio de celular e tal, né? Não, use a Bíblia física. Eu hoje já tenho até uma mesa de áudio digital aqui, viu gente? Usando aqui, ó, a mesa de áudio para fazer o trabalho. Exatamente, então hoje é muito digitalizado, né? Ó, vou colocar aqui a trilha, ó, e já controlando aqui mesmo. Estão vendo só? Tudo muito digital. Mas será que no que se refere à Bíblia, nós não precisamos mais a Bíblia física assim? Eu creio que é muito importante, viu? Você desenvolver este cuidado, esta cultura para os seus filhos, para que não fiquem só no digital, mas que aprendam a manusear a Bíblia, abrir a Bíblia sagrada, pesquisar os versículos, os capítulos da Bíblia, né? Tem gente que não consegue achar mais os livros da Bíblia, não conseguem mais. Outro dia eu vi um pastor pregando aí e ele teve que dar bem direitinho onde estava o livro e tal, depois desse, vem antes daquele, enfim, porque as pessoas estão tendo até dificuldades de encontrar os livros da Bíblia. Por quê? Porque é muito a coisa digital, não é? Então manusear a palavra, manusear as páginas da palavra é uma coisa muito boa. E nós estamos incentivando isso, incentivando isso aí. Tá bom, gente? Olha, hoje eu quero falar um pouquinho sobre autoridade. Nós já falamos, tivemos aqui até uma série sobre autoridade espiritual. Falamos sobre isso. Naquela época eu nem pensava ainda em fazer a série Guerra Espiritual. Então a série Autoridade Espiritual foi bem antes. Mas Deus sabia, Deus sabia, né? Ele sabe todas as coisas. Então Ele estava nos preparando para a guerra espiritual. Já citamos essa questão da autoridade espiritual um pouco aqui, mas tem algo a mais, tem algo a mais. Eu gosto muito do John Eckerd, ele é um especialista em guerra, em batalha espiritual, ele escreve muito. E ele diz assim, ó, como discutido numa sessão, prepare-se para atacar, a autoridade é uma ferramenta que os cristãos devem conhecer muito bem e usar plenamente. E ele é muito claro, dizendo que a gente peca, porque nós não usamos plenamente a autoridade que o Senhor nos dá. A autoridade espiritual. Ouça, Jesus deu aos seus discípulos poder e autoridade sobre todos os demônios. Mateus capítulo 10, verso 1. Você deve lembrar, eu vos dou uma autoridade. E por que isso está na Bíblia? É para bonito? Não. Isso significa que Jesus nos dá autoridade. Isso não é brincadeira. Estamos sentados com Cristo, onde? Nos lugares celestiais. Esse é o nosso lugar. Nos lugares celestiais. Muito acima de todo o principado e potestade. Isso nós encontramos no livro de Efésios, capítulo 1, verso 20 e 21. Também no capítulo 2 e o verso 6. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E os cristãos, nós, você e eu, nós podemos usar essa autoridade por meio da oração, por meio da confissão. Confessando essa verdade, isso, confissão. Confessando essa verdade, Senhor, eu estou assentado nos lugares celestiais contigo, Senhor. Por isso, faço uso dessa autoridade. Estou contigo nos lugares mais altos. Nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Lucas 10, verso 19. Isso não é brincadeira, gente. Isso está na palavra. Muitas vezes esquecemos disso. Jesus prometeu que nada nos faria mal. Embora saibam disso, muitos cristãos sofrem desnecessariamente porque deixam de exercer a sua autoridade. Mas, Edson Bruno, significa que a gente não vai ter doenças? Não vamos ter problemas? Vamos ter. Vamos ter problemas, vamos ter doenças. Mas seremos vencedores no vale. Seremos vencedores na Grota Funda, o Vale de Baca. Seremos vencedores. Verdade. E para terminarmos hoje, aquele princípio de Mateus 18 e o verso 18. Você já leu Mateus 18 e 18? Já deve ter lido muitas vezes, como sempre eu falo aqui, né? Especialmente vocês que leem a Bíblia do início ao fim, até mais de uma vez durante o ano, né? Tem pessoas que, graças a Deus, leem mais de uma vez a Bíblia durante o ano. Mas, às vezes, leem e passam despercebido algum verso. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Isso é a palavra. Não é invenção do Edson Bruno? Não é invenção do John Eckhart? Não. Não mesmo. Ligar, segundo o dicionário Michaelis, significa fazer laço ou nó em algo para impedir o movimento. Amarrar, forte, né? A palavra traduzida por ligar também traz a ideia de, olha só o que o dicionário diz. Unir fortemente, prender, singir, criar dificuldade ou entrave, impedir, obstruir, prender, apreender, algemar, levar cativo, encarregar-se, trancar, amarrar, manietar, restringir, deter, refrear, travar, parar. Ligar, isso significa ligar, que está nesse verso. Tudo que vocês ligarem. Veja só, este também é o significado desta palavra ligar. Esse ato de ligar, de amarrar, de algemar, de manietar é feito por uma autoridade legal. Quando alguém roubou algo ali, saiu correndo, ou quando alguém cometeu uma espécie terrível, de uma maldade, machucando alguém. E vem um policial, graças a Deus, pelos policiais, as autoridades, né? Vem um policial, o policial correu até o risco ali, mas ele corre e ele segura aquele homem mal. Ele amarra, ele algema. É ou não é? Algemou o mal. Então, esse ato foi feito por uma autoridade legal. Você e eu, nós temos autoridade legal, em nome de Jesus, para amarrar o mal. Tem gente que não concorda com isso. Tem gente que diz, ah, não pode ser amarrado. O mal amarrado. É o espírito do mal, como às vezes as pessoas até oram aí, né? Está amarrado. Mas veja, olhando para essa palavra aqui, à luz desse estudo bíblico, nós chegamos à conclusão, depois que Jesus diz que tem nos dado toda autoridade, que isso aqui é uma verdade. Ligar, amarrar, atar, refrear, travar, manietar, algemar, levar cativo. As obras das trevas compreendem o pecado, a iniquidade, a perversão, a doença, a enfermidade, os males físicos, a destruição, as maldições, a morte, a bruxaria, a feitiçaria, a adivinhação, pobreza, falta de dinheiro, divórcio, contenda, luxúria, orgulho, rebelião, medo, tormento, confusão. Temos autoridade legal para por fim a esse mal. Para por fim a essas coisas em nossa vida e na vida daqueles a quem ministramos. Essa é a verdade. Ah, que o Senhor nos ajude, né? A entendermos isso aí, gente. Glórias a Deus. Aí, Edson Bruno, tem a palavra desligar também. Então, o que significa desligar? Calma, eu vou falar. Vou falar para a gente terminar. Esse desligar significa, por sua vez, desatar, livrar da contenção, separar, desamarrar, claro, desligar, liberar, soltar, despreender, desamarrar, desencadear, livrar, liberar, desconectar, perdoar. Esse desligar aqui, as pessoas precisam ser desligadas das maldições, da linhagem da herança maligna, desligadas dos espíritos familiares de pecado, de culpa, de vergonha, de condenação, de controle, de dominação e de manipulação de outras pessoas, de controle da mente, controle religioso, controle da doença, de enfermidade, do engano, ensino falso, do pecado, dos maus hábitos, do mundanismo, da carnalidade, de demônios, da tradição, dos laços de ímpios, de juramentos ímpios, promessas que não valem nada, votos de maldições faladas, feitiços, irritações, agouros, experiências passadas, traumas, seitas. As pessoas precisam ser desligadas disso. Desligadas disso. Pessoas que estão ligadas por essas coisas precisam ser desligadas de tudo isso aqui, gente, em nome de Jesus. Quantas pessoas às vezes me procuram, dizendo, olhem por mim, pastora de São Bruno, porque aquela pessoa me manipula, aquela pessoa fica me manipulando. filha, ou filho, ou mãe, ou tio, ou tia, ou enfim, fica me manipulando, controlando. Veja, essa é uma coisa que precisa ser desligada, você precisa se desligar disso em nome de Jesus, viver a sua vida vitoriosa, porque temos autoridade legal, em nome de Jesus, para libertar a nós e a outros, os quais ministramos, das consequências do pecado. Essa é a verdade. Então podemos prender o mal, levar cativo o mal, é isso, é bíblico. Prender o mal, assim como autoridade policial algema o mal. Algema quem praticou o mal. Nós algemamos o mal, mas nós desligamos pessoas e nós mesmos do mal. Nos livramos do mal. É isso, gente. Eu vou ficar por aqui hoje. Vamos orar. Pai querido, nós estamos na Tua presença, Senhor. Tantas coisas que precisam ser desligadas e outras amarradas, contidas, jogadas no fundo do mar do esquecimento. Sim, Senhor. Não deixe pessoas controlar a mente desses queridos e queridas. Não deixe, Senhor, o controle religioso, o controle do engano, do ensino falso, de tradições que não trazem nada de bom. Não deixe isso, Senhor, controlar a vida das pessoas. Ajude-nos, Senhor, a entendermos e a vivermos essas verdades gloriosas. Pai, eu Te agradeço por esse momento. Estamos sendo vitoriosos. Estamos em guerra espiritual. Estamos vencendo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Finalizando hoje, Deus lhe abençoe poderosamente e até amanhã. Amém. 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 Amém.